Música 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 Ora, a hora mais feliz do dia Até agora Essa é a hora mais feliz do dia Que é a hora da Lobby Tipo que essa loja aqui, gente É maravilhosa Quando a gente quer assim, ó Levantar o astral A gente vem pra cá Vem pra cá E hoje nós vamos falar Pra aquelas mulheres Que amam montar uma mesa bonita Vamos falar Vamos falar pra aquelas mulheres Que amam montar uma mesa bonita E a gente vai apresentar O amor de casa Gente, o amor de casa São conjuntos de... Eu mesmo falando, né? Jogo americano Não, não, mas tu tem que falar Jogo americano, não é? Porta guardanapo Um guardanapinho Uma coisa assim, bem charmosa Pra receber, né? Pra receber o salão Ou pra levar de presente Se tu vai jantar na casa com uma pessoa Jantar com o namorado também Um jantarzinho a dois Mas o que é bacana do amor de casa, gente? Duas coisas Primeiro Que é de uma grande amiga minha Que é a Vera Schneider Que eu conheço há muitos anos Que é uma pessoa que tem muito bom gosto E segundo Que atende a todos os estilos de mulheres A romântica A moderna A perua Aquela mais contemporânea A perua A mais discreta A mais clássica A mais moderna Tem até pro homem Tem joguinhos americanos pra homem Então vamos lá Então eu quero que ele mostre Porque só eu que falei Olha que amor esse aqui Olha que gracinha, gente É tudo super delicado Um guardanapinho E o jogo americano Tu pode usar dos dois lados Olha que graça Que presente sofisticado Elegante De linho Bordadinho A mão Tudo aquilo que a gente ama Pra arrumar uma boa mesa Fazer uma mesa maravilhosa E hoje em dia as pessoas curtem tanto Imagina postar no Instagram Uma foto dessas Uma mesa bem posta Maravilhosa E aqui, André? E a gente não vai mostrar todos Não, claro que não, né? Tem que vir aqui pra ver todos Olha que lindo esse aqui Deixa eu abrir o jogo americano Vamos mostrar o que o pessoal gosta de ver, né? Olha que lindo Olha que lindo isso pra botar numa mesa Não, olha aqui, gente A gente já tá até montando aqui, vai Claro Pro nosso almoço Que dúvida Olha que lindo, tá? Então é muito lindo A pera tem super bom gosto Super bom gosto Maravilhosa Aqui, este aqui é Tem um estado de marinho Com o branco Olha que chique E ainda com o xadrez junto E olha o porta guardanapo, gente Um jantarzinho Um almoço assim pro iate No domingo Olha o meio-dia Olha uma varanda Na área da piscina Olha que beleza Tudo de bom Temos mais lá atrás, André? Vamos lá Vamos lá Olha esse Está super moderno Deixa eu te mostrar Esse aqui seguindo todas as tendências de moda Todas as tendências de... Exatamente, ó Pra quem mora sozinho Olha que legal, gente Uma namorada, um namorado Olha que bacana Não, é super delicado E diferente de qualquer coisa que você vê por aí, né? De muito bom gosto Tu pode usar tanto de um lado quanto do outro, tá? E esse aqui também é de cactos Mas de cactos a guardanapo é diferente Diferente, olha, já pode tirar Olha que luxo, gente Olha que chiquezinho Mais sofisticado Mais alinhado Pois é Claro que a Lovit tem muito mais coisa Tem tudo isso aqui que vocês estão vendo E agora está trabalhando com o Amor de Casa Que são peças especiais Pra enfeitar a nossa mesa Pra deixar a nossa vida mais colorida, né? Perfeito Afinal dessa vida não se leva a nada É verdade E a gente tem que viver um dia de cada vez Com alegria Montar uma mesa E aproveitar agora Claro Usar a melhor louça Pra gente mesmo Isso aí, o melhor copo é tudo Eu também acho Perfeito Então vem buscar o seu Amor de Casa Aqui na Lovit E aproveita Olha, já faz outras comprinhas A Lovit fica na Marilan Quase esquina com a 24 de Outubro Número que eu nunca sei 884 884 E aqui a gente encontra coisas lindas E não encontra o André